50 mil torcedores dessa atmosfera, esse 3x1, com possibilidade inclusive de ser um placar mais elástico, né? Parabéns. Não, acho que... se a gente falar aqui que o estádio não tá sempre lotado, a gente vai tá mentindo, né? A torcida tem nos apoiado bastante essa temporada, é uma equipe difícil do Bahia, bem treinada, né? Mas a gente também sabe da qualidade do nosso time, da nossa equipe, hoje a gente fez 3x1, creio também que poderia ter saído mais gols e a gente também pegou que tomou um gol. Mas agora é seguir, trabalhar com os pezinhos no chão, que quarta-feira tem outra decisão. Pra fechar dois assuntos, você comemorou demais aquela defesaça do Jandrei, parecia mais um gol. Fala um pouco sobre isso, a importância pra esse companheiro que vinha recebendo críticas. E minutos antes, ou melhor, segundos antes de marcar o teu gol, você toma um amarelo. O que aconteceu ali, te tirou do próximo jogo? Ali o cara me deu o carrinho, o juiz pediu a maca, na hora que eu levantei, falei que não precisava, ele me deu o amarelo. Depois eu falei pra ele, você me tirou do jogo à toa e tal, mas isso aí faz parte. Agora eu falo de Jandrei, é um cara que trabalha, que nos ajudou em outros jogos e hoje ele pôde nos ajudar com aquela defesa ali. É um cara que trabalha bastante, tem a confiança de todos ali e é o mínimo que a gente pode fazer por ele, porque já tá muito tempo com a gente aí, trabalha pela oportunidade, às vezes as coisas não saem como a gente quer, às vezes a gente não tá bem, mas graças a Deus, hoje ele pôde fazer a defesa, a gente pôde dar moral pra ele, espero que ele continue assim. Valeu, muito obrigado.